Oi, pessoal, aqui fala Jaime Kemp, do Ministério do Lar Cristão. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a importância da comunicação conjugal e familiar. A nossa pesquisa consta que um dos sinais de queda de família, queda de relacionamento conjugal, é a desintegração da comunicação. O livro de Provérbios tem tanta e tanta coisa sobre esse assunto e quantas famílias, quantos relacionamentos conjugais estão sofrendo porque faltou diálogo, porque faltou a maneira correta de comunicar ao cônjuge e ao filho e ao pai. Então, deixe-me dar rapidamente algumas pequenas dicas aqui. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a importância da maneira que respondemos. Não responda com raiva. Use palavras brandas e respostas bondosas. Provérbios capítulo 15 e versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a maneira que nós respondemos pode irritar, provocar uma briga maior ou se você saber responder com brandura, naturalmente você vai poder, vamos dizer, desamar a outra pessoa. Então, é uma pequena palavra sobre comunicação. Agora, deixe-me dar mais um que é muito importante. Saber escolher o tempo certo para se comunicar. Gente, geralmente nós escolhemos o tempo errado. E isto irrita. Isto cria uma reação negativa na parte da outra pessoa com quem estamos comunicando. Então, a palavra de Deus fala muito sobre isto. Eu gosto muito da passagem em Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Agora, uma maçã de ouro em salva de prata é uma coisa muito cara, muito especial, de grande valor. E então, o sábio Salomão está dizendo que há grande valor em saber quando comunicar. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então, só essas duas dicas sobre comunicação conjugal. Agora, há muitos princípios em Provérbios e outras passagens bíblicas que falam sobre comunicação. Mas lembre-se de duas. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda, desvio furor. E então, Provérbios 25, 11, onde diz que é importante saber a hora de comunicar e como comunicar. Que Deus possa abençoar seu relacionamento conjugal e familiar através dessas pequenas dicas.